Já estou aqui em excelentes companhias, eles que são super pontuais, são da terrinha, são baianos, da princesinha do sertão. Péricles, haja fôlego e energia, hein? Vocês estavam ontem no palco, aqui do ladinho quase. Exatamente, Sérgio, é isso aí. Estão preparados para fazer essa agenda maravilhosa, levar alegria para o povo. Acho que é o mais importante a gente estar podendo fazer esses shows pela Bahia, pelo Brasil, rodando bastante e levando o que a gente mais gosta de fazer, que é a nossa música. Para ser feliz aí, chegando na boca do povo. Exatamente, essa música tem uma vibe maravilhosa, o melhor dia da nossa vida é sempre hoje. Música de trabalho nossa para ser feliz. E assunto pendente, quem tiver vai ter que resolver, é aqui e agora. Hoje é o dia de resolver todos os assuntos pendentes. Pode preparar, pode preparar. Como é que é trabalhar com o irmão, essa irmandade que se estende também para a vida profissional? É fantástico, até porque a gente briga e resolve tranquilamente em casa. Se for seu amigo, para de ter amizade e tudo, mas não. Irmão resolve tudo no palco, em casa, em tudo que é canto e é sempre gostoso. Bom, o sentimento, vocês já são veterano, mas o sentimento é de estreia porque é a primeira vez aqui no São João da Bahia? Exatamente, o maior São João do mundo é o nosso. Pela primeira vez, Péricles e Leonardo, aqui no palco do Parque Exposições, palco principal. Espero que vocês gostem do show. Vamos embora, curte de casa, curte com a gente aqui. Péricles e Leonardo. Olha, a gente está ao vivo desde lá de Santo Antônio, desde o dia 13 de junho, trazendo todos os detalhes. O pessoal do chat no YouTube acompanhando, conversando, trocando. E está todo mundo querendo saber o que é que vocês prepararam para hoje, daqui a pouquinho. Hoje tem repertório de TikTok, sertanejo, modão. Dá para curtir demais. Dá tempo, vem para cá. Já já vai ter Péricles e Leonardo no palco. É isso aí. Vocês, então, uma emoção diferente de cantar em casa, hein? Com certeza, é sempre maravilhoso, muitos amigos, muita galera da família. E para quem não conhece ainda, dá uma conferida lá no Instagram, no Spotify, no Deezer. Péricles e Leonardo, tem muita coisa bacana para vocês curtirem. Ó, uma palhinha, uma palhinha para eu liberar vocês, para ser feliz. O melhor dia da sua vida é hoje, levanta o copo para brindar a noite, para ser feliz. Toda hora é hora, não deixe para amanhã, viva agora. Ê, para ser feliz é agora! Ó, um beijo para vocês. Ó, comecem com o pé direito e a gente está aqui mostrando tudo. Muito obrigada, muito sucesso e alegria sempre para a gente. Amém. Obrigado. Podem para o palco, hein? Libero vocês, porque nossa transmissão continua. A gente está aqui no backstage, aquele momento de preparação. Agora vai colocar o microfone, tem todo um ritual. Com certeza já aqueceram a voz lá no camarim. Cada artista tem sua equipe e seu ritual. A gente percebe ali o técnico já entregando o microfone, conferindo os últimos detalhes. E é isso, o Leonardo já colocou aqui o ponto. Puxam a reza, tem gente que faz oração. Eles que vão cantar em casa, é a primeira vez aqui no São João da Bahia. Com certeza um momento especial. Eles que já vieram de muitos outros municípios aqui também do estado. São da Princesinha do Sertão. Tem gente de Feira de Santana acompanhando a gente? Tem, tem, tem! É o melhor e o maior São João do mundo! É o nosso! É o São João da Bahia, aqui no meu São João da TVE, que com certeza está fazendo história. A gente está ouvindo já o apresentador do palco chamando essa primeira atração, essa dupla muito querida.